Presidente do Cuiabá afirma que o Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. Fala, rapaziada! Não, nesse ritmo nosso não, porque bebe muito, é muito, muito. Deus, não tem organismo que aguenta uma gandaia dessa, tem. Fala, rapaziada! Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Olha o pesão direito aqui, olha o pesão direito aqui, olha. Bora começar a semana com o pé direito, guerreira. Bora começar com a vibração lá em cima. Bora conquistar, bora ganhar, irmão. A gente precisa ganhar mais e perder menos. A gente precisa viver mais e não sobreviver, irmão. Essa é a grande questão da vida, viver com felicidade, viver com intensidade, aproveitar os grandes momentos que a vida te oferece. E não ficar preso num quarto, preso num celular, na tela do computador, irmão. Bora viver, bora interagir. Eu estava vendo um vídeo esses dias do Norte, né, que ele tem aquele canal noventista. Pô, bacana demais. E ele mostrando as festinhas dos anos 90. Não havia celular, a molecada brincando, a molecada dançando, os pais interagindo. Em sociedade, irmão. Interação, conversar, abraçar, trocar ideia. Essa que é a grande coisa da vida, irmão. O ser humano é dotado de amor, velho. A gente tem que... De energia, a gente tem que... É... Trocar energia, velho. Não com aparelho de telefone. Não com uma televisão, com pessoas. Então, para de sobreviver. E bora viver intensamente. Enfim, rapaziada, o presidente do Cuiabá veio falar que o Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. Porque o Corinthians tem parcela em atraso com o Cuiabá na compra do Ranieri. O Corinthians parcelou ali no crediário, bem parceladinho, quatro vezes. Igual com o Matheusinho. Também está atrasado. O Hugo Souza. O Corinthians tentou ali comprar 50% do Hugo Souza, dando como garantir o contrato da Brax. E o Flamengo não aceitou. Vou trazer minha opinião nesse vídeo aí. E também um vídeo bem curtinho do presidente do Cuiabá, com fortes palavras. Dizendo que o Corinthians está dando um golpe aí no futebol brasileiro. E vou opinar. Estou com a camisa do Corinthians. Sou corintiano. Mas não tenho porque passar pano para o Corinthians e para a equipe nenhuma. Vou deixar minha opinião aqui nesse vídeo. E sempre, como eu falo, sem clubismo para você no canal do Hugo Corintiano. Hoje, não, hoje não. Segunda manhã, terça-feira. Jogaço da seleção brasileira Brasil e Peru. Liga Europeia, NBA e tem a Betfair aqui, que é a patrocinadora oficial do canal do Galo Corintiano. E tem as melhores odds do mercado. E tem 600 reais de bônus te esperando, irmão. E piques instantâneos. Não fique de fora dessa. Link no comentário fixado nesse vídeo. E também na descrição. Só clicar e aproveitar aí com a Betfair. E você aí, meu parceiro CLT, que está apertado com as suas contas, irmão. O final do ano está chegando. Você quer se dar um presente, quer presentear as crianças, quer fazer uma viagem, quer comprar uma moto, quer mudar de vida. Chama a Maisagio agora mesmo. A Maisagio antecipa o seu fundo de garantia com rapidez e insegurança. E não importa se você está negativado, irmão. SLT. Grana está no banco. A grana vem para o seu bolso com a Maisagio. E é rapidez e insegurança, hein. Zap está aqui. E no link do comentário fixado nesse vídeo. Fala com o pessoal da Maisagio. Fala também que vem do canal do Gão Corintiano. Que a Maisagio vai te atender prontamente. Essa grana da FGTS sai do banco e vem para o seu bolso com rapidez e insegurança com a Maisagio. E claro, se inscreva no meu canal. Deixa o seu like, ativa o sininho. Bora para o presidente do Cuiabá. E depois para o Gão. O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. O que o Corinthians está em frente. Porque o Corinthians não está pagando ninguém. E está contratando jogadores pagando 4 milhões de reais por mês para um jogador estrangeiro. E não consegue pagar o Cuiabá. Que é muito menos do que eles vão pagar para o MFDP. Então assim, eu acho que precisa criar uma regra. De que assim, o jogador só pode entrar em campo se... Palavras fortes aí do presidente do Cuiabá. E eu não tiro a razão dele. Eu não tiro a razão dele. Se eu fosse presidente de um clube. E um clube que está brigando com o Cuiabá para não ser rebaixado. E eu vou lá e tiro um atleta importante do Cuiabá. Trago para a minha equipe e não pago, irmão. Eu ia me sentir da mesma maneira. Porque eu sofri um golpe. Porque o que o Corinthians está fazendo não se faz. Na verdade, isso não se faz com ninguém, irmão. Você foi lá e tirou um atleta. Você não tem dinheiro para pagar à vista. O clube foi e te parcelou. E você atrasa as parcelas, irmão. Aí é muita sacanagem, né? É muita sacanagem. E o Corinthians... E isso que o Corinthians vem fazendo está se tornando recorrente. Mesma coisa com o Mateuzinho. Que custou 14 milhões aos cofres do Corinthians. 14 milhões e a dívida já está em 17. 3 milhões de juros. A do Ranieri também tem juros. Então, cara, quando isso vai somando lá no final um montante, dali é para você comprar outro jogador. Olha como o Corinthians é mal administrado. Olha como o Corinthians toma decisões em momentos de desespero e faz essas cagadas, irmão. Pô, se você não tem dinheiro para comprar à vista, irmão, você não compra. É simples assim. Ah, vou parcelar. Você não vai aguentar pagar as parcelas. Olha o caso do Hugo Sousa também. Todo parceladinho, fatiadinho em quatro vezes. E aí o que acontece? O goleiro vem para o Corinthians. Começa a jogar muita bola. O torcedor do Flamengo começa a pegar no pé da diretoria do Flamengo. Dizendo que é uma venda porcaria essa venda do Hugo Sousa para o Flamengo. Uma mixaria parcelada em quatro vezes. E, claro, a diretoria do Flamengo se sente pressionada. E, claro, travou o negócio. Não aceitou a garantia financeira que o Corinthians colocou ali no contrato, né? Para um fiador. O Flamengo disse, não. Esse eu não aceito. Me traga outro. E agora? Se o Corinthians não resolver isso em tempo hábil, até a próxima partida da Copa do Brasil, o Corinthians vai ter que pagar mais meio milhão para o Flamengo liberar o goleiro para atuar. E é claro que a torcida não. E é claro que a diretoria do Flamengo, eu acho que vai fazer esse esforço para estar enrolando ou mal aceitando mais uma vez, pagar mais meio milhão em cima do Corinthians. Olha só, irmão. Como os negócios são mal feitos. Como os negócios são mal costurados. Por quê? Porque não temos dinheiro para porcaria nenhuma. Essa é a grande verdade. Por quê, irmão? O que acontece? Eu dou razão aí à Leila Pereira, que fala de fair play financeiro. Eu dou razão ao presidente do Cuiabá. E eu te falo, não é só o Corinthians que está devendo para jogador não, hein? Tem mais clubes aí, tá? O Internacional de Porto Alegre é um deles. Está devendo o Thiago Maia. Está devendo o Thiago Maia para o Flamengo. Parcela também. Então, o que esses caras pregam? O presidente do Cuiabá, Leila Pereira, sobre o fair play financeiro, tem que acontecer, irmão. Tem que acontecer. Ou você tem dinheiro para comprar, vai e paga, irmão. Ou você não leva. Ponto final. Teria que ser assim as negociadas no futebol. Sem parcelamento. Sem quatro parcelas. Sem três parcelas. Ó, custa tanto. Vamos negociar, dá para baixar tanto. Ó, valores. Um depositou. Está aí, registra no BID. Acabou. Ponto final. Agora não. Quando vocês fazem esse tipo de parcelamento, vocês estão sujeitos a isso, irmão. Vocês estão principalmente se tratando de Corinthians. E como eu disse, não tem dinheiro para nada. É calote atrás de calote. E isso, claro, só vai manchando e manchando e manchando a imagem do Corinthians. 17 milhões no Mateusinho, irmão. Era 14, já está em 17. Ranieri também custou uma bala. E agora está custando mais, porque ele comprou uma meta lá de 60% dos jogos jogados aí num período. E o Corinthians vai ter que pagar mais uma grana ao Cuiabá. Se é que o Cuiabá vai receber. E aí, claro, vai entrar na justiça e se sente aí prejudicado e com razão. E com razão. Então, tipo assim, cara, se o corintiano não abrir o olho de o que a gente está fazendo aí contratando o Memphis Depay, pagando 4 milhões de salário, trouxendo uma cacetada de jogadores, como é que a gente vai pagar tudo isso? Como que a gente vai pagar tudo isso? Essa é a grande questão. Tomara que paguem. Eu torço para que paguem. Para que o nome do Corinthians saia desse limbo. Mas, cara, o risco de não pagar é muito grande. É muito grande. Aí, claro, entra o tal do transferbano, aí vai para a FIFA. E o nome do Corinthians aí vai para o mundão e fica aí manchado como já está. Já está manchado, sem credibilidade alguma, passando por caloteiro. Esse é o momento do Corinthians, cara. Esse é o momento do Corinthians, infelizmente. Então, aqui eu não tiro a razão do presidente do Cuiabá. Eu acho que golpe é uma palavra muito forte. Eu não vejo dessa maneira como um golpe. É uma palavra muito forte. Mas que o Corinthians está em atraso com o Ramiel, está em atraso com o Mateuzinho e ainda não conseguiu comprar o Hugo Souza. Essa é a realidade aí. Faltando uma semana para acabar a data FIFA. Semana que vem já temos jogos do Brasileirão. E o Corinthians precisa tacar a cabeça em dia aí, cabeça fresca, irmão, para estar jogando essas partidas. Precisamos de... São nove jogos, precisamos de seis vitórias. E o momento político do Corinthians ferve. E todo mundo só dando pedrada em cima do Corinthians. Olha, vai ser muito difícil o Corinthians escapar, irmão. Muito difícil. Eu espero que se escapar, haja uma virada de mesa aí no Corinthians, né? No departamento financeiro, diretoria, em tudo. Para a gente começar a pensar o Corinthians como uma empresa. E não como essa bagunça que impera no Corinthians até hoje. Enfim, rapaziada. Deixe sua opinião. Você acha que o Corinthians está dando um golpe no mercado? Quero saber. Deixe nos comentários. Um beijo no seu coração. Uma ótima segunda-feira, ó. Boa!